O meu nome tá aqui, Cruzinho, perfeito. E assim, esse jogo é muito bom, né? Mas, enjoa. Você ficar jogando ele toda hora. Não tem reputação, não dá pra jogar online. Eu jogo de faca mesmo, foda-se. Eu jogo de faca, também. Eu acho que me faca maior, eu rio. Se vocês puderem se inscrever no meu canal. É, assim, se eu dar se quiser, porque eu sou uma bosta. Então, se você gostar do vídeo, ou de mim, provavelmente do vídeo, né? É, você deixar o like, vai me ajudar muito. Tipo assim, o jogo aqui é uma bosta. Tá porque eu tô achando que é uma bosta, porque ele tá bugando pra caralho aqui. Eu tô ficando louco! Ai, moleque! Aaaaaaah! Roger. Todos os windows. Aaaaaaah! Eu tô aqui pra dizer que eu odeio esse mapa, eu odeio mesmo, eu odeio esse mapa. Estou com a gravidade ligada, então eu posso pular. E com o fogo amigo ligado. Por que? Porque eu gosto. Pronto. E tipo, tá bugando pra caralho, vocês podem ver aí, tá maravilhoso aqui. Eu tô ficando louco! A bomba Sight, e aí eles já plantaram, né? Vai explodir já. F***-se! Tá bugando mesmo. Também aí a bombinha. Mato- Faz que eu mato meu amigo. Tá tudo vivo ainda. A bomba explode na cara dele. Eles continuam vivos. muito bem né jogo parabéns a bomba desgraça hoje eu tô doidão tipo ele joga a bomba pra qualquer lugar porque eu também não posso jogar o lado do caralho na gente jogou online já me fudei todo pariu jason matou dois puta o que aconteceu aí a gente já tem três no nosso morto assim né aí se pode o outro lá onde fica a vagabunda lá olá não sabe nem nem passar pela janela vagabunda não sei nem mais o que tá acontecendo agora todo mundo morrer aqui mesmo eu vou morrer também palmas no cu nossa parabéns amigo vai lego do caralho do lucifer da porra que tá acontecendo que foi isso foi isso que é isso eles vão plantar a bomba na área b gente só pra você saber aqui é a área a e a área b aqui aí 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 olha lá um bocado de puta lá nossa nossa ai filho da puta ou não ou não 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 vem matar aqui nossa tem muito vivo ainda vivo muito tem ai sai 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 vaga bunda aonde fica lá o que da puta fica pulando aonde fica lá o que da puta fica pulando a 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 vem lá não f Minha voz direita. Eu não sei falar... Português direita. F***. Na bundinha. Limível. Toma. Ai, Limível. Ai, Limível. Ai. Venha. Eu perdi do mesmo jeito. Assim, meu nome é Curzinha. Eu não quero dizer que vocês podem... É... F***i meu covinho, né? F***i que pariu. Vamos continuando com mais um jogo aqui. Com o Strat, que eu já tô enjoado pra cacete. Parece um plano. E tanto foi jogar esse jogo. Eu vou jogar. Eu vou ir. Eu também. Eu vou voltar. Ok, senhor. Vamos lá. Eu vou esperar aqui. Adiocai. Põe. Adiocai. Adiocai. O que é que? O que vai? Não para? Você não está. Ele está procurando. Olhe o cara com uma bomba. Mata a bomba. Ele está na terra. Por trás. Dentro. Está muito largado. Está muito, muito. Três. Ei. Eu posso usar um pouco de água aqui. Eu estou no meu caminho. A bomba está na terra. Vinha. Eu posso usar um pouco de água. Oh, não. Que isso? De onde você saiu, filho da puta? Ai, lag do carro. Vai lagar na sua... Toma algo. Cozinho aqui massa todo mundo. Eu como Cozinho de todo mundo aqui. Meu nome é Cozinho. É o Cozinho mais gostoso do Brasil. Se não fosse por mim, a gente teria ganhado. Sai daí. Isso, vira a bundinha. É a letra O. A gente ia apertar a letra O para... Comprar as coisas aqui, né? Para vocês que não sabem. Para vocês que são pobres como eu. Joga. Usa a internet do Rukinho. Eu quero ir para você. Eu tenho a minha mão. Eu tenho a minha mão. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você. Eu quero ir para você. Eu quero ir para você. Joga a bomba para qualquer lado. Eu tenho a minha mão. A minha mão continua. Cante, espirta a uma reticção de supermercado. Eu também disse que sou chão. Eu não tenho coisa. Nós temos duas coisas que abriam. Têm as merda com o brilhante do que. Não tenho coisa. Eu tenho um erro. Eu tenho a minha mão. Eu tenho a minha mão. Eu tenho uma vitória. Eu tenho um erro! Eu tenho um erro. Eu tenho um erro. Nada muito grande. Oh, não! Ai meu Deus! Eu posso usar alguma coisa? Sai, sai, puxão! Peraí, 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 deixa eu dar na bundinha, na bundinha, na bundinha! Vem na bundinha! Vem na bundinha! Ai, filho da puta, é pra matar os inimigos, não eu! Pão no fundo! Ah, você vai ver, filho da puta, que eu vou fazer com você? Ah, de novo, velho, que saco! Toma logo! Fodeu! Vaza, vaza! Tô com 54%, tudo bem! Tá tudo bem ainda, tá tudo... Tá tudo bem uns caralho! Ou não! Ou boa, hein! 3 a partir! Víde, me ajuda! Ai meu Deus! Meu Deus! O que foi possível? Há heto uma fornecida ainda! Falta, falta quanto! Falta, falta ele só! Falta, falta, falta ele só! Falta ele... Falta ele! Vai, mata aí gente... Mata! Nossa! Aí vai todo mundo voar também, canto! Uh, uuuu! Puta que pariu! Eu vou campar. Vou ir com você. Parece um plano. Estou esperando aqui. Quem foi que jogou isso? Quem foi o filho da puta que jogou isso? Ah, fuião. Foda-se. Eu não gosto de ficar na área B, porque é muito pequeno e apertado. Ah, eles estão... Eles estão vindo pela aqui. Eu prescinto que eles estão vindo pela aqui. Quem é você? É, eles vão vir pela aqui, gente. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Ai, ai, meu bom dia. Eu adoro um dia pra ele. Ai, foda-se aqui. Vai, essa maluco. Foda-se. 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 Precioso... Precioso. Precioso. Isso aqui é precioso... Foda-se aqui. Ele é o Foda-se. O Foda-se. Ele é o Foda-se aqui. A bomba foi plantada. Os terroristas ganham.